Aqui com o meu querido blá 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 Papi papipu E aí seus viaja para um evento e o único evento que você foi viajar para fazer acaba dando errado, tudo tranquilo Estamos mais uma vez aqui no mobile para trazer um videozinho para vocês Eu estou presente com Eu, Jorge Boliviano, não, é o Cris Chang, meus queridos Estamos eu e Cris Chang aqui em Buenos Aires Vamos jogar uma partida junto com as manitos Vamos ver como que eles jogam, como rotacionam e tudo mais E para a gente dar uma aula para os argentinos pegamos o combo clássico Johnson e Odete, a gente espera que dê bom Vocês estão vendo aí o layout do torneio aqui da Argentina Espero que vocês entendam, o meu celular desconectou O meu celular desconectou Voltou Será que a gente vai fazer um vídeo? Acho que o live eu não queria fazer É gravada, live eu acho que vai ficar caindo, voltando É, grava um vídeo Sim, vídeo dá Sim, olha aqui, tudo crachado, velho É, o conteúdo, para o meu eu ia fazer basicamente entrevistas O do Cris não depende nem da internet Ah, sim, você pode fazer E para o dele aí sim tem que jogar Mas aí para mim dá para fazer, por exemplo assim, eu e o Fletcher A gente vai e grava um para ele, um para mim, duas pessoas 295MS Bom, vamos lá, eu estou com 80MS, agora 39 O que é que você está fazendo para o meu celular? Morri para a torre Morreu para a torre? Morreu Morreu para a torre Sim, sim, vai Não, não estou falando mal de ti, sabe? Estou dizendo que eu acho que não vai dar certo, mas não custa tentar, entendeu? Nossa, tá É, gíria de gaúcho O que é que é? Isso aqui está cagado um peito Entendeu? Tá, é o Android AP Assim é sem Wi-Fi Não é Estou conectando, Gustavo Estou conectando, Gustavo Estou conectando, Gustavo Estou conectando o dele e já baixou um pouco aqui o MS Já deu uma aliviada? Deu Vamos ver Está um pouco, vamos ver A princípio o espelhamento está de boa, olha aí, Cris 211MS Ativa o modo aquele de gasto de bateria De Wi-Fi Tu usa com o lado desligado, velho Aqui no modo velocidade Botei o modo velocidade aqui também Vamos ver se melhora Estou gravando já para testar, velho Não vai dar o vídeo, mas para ver Olha aqui Acho que é para 120 colocando velocidade Estabilizando 120, mas Morreu, morreu Nossa, vai gangue aqui, ninguém avisa nada Por causa da gente não sou ruim demais, velho Os caras jogam muito mal, velho Olha digitando lá O que? Não lembro, macaquito Está vendo lá? Para mim que agora está bem jogado Bem jogado Não está mais igual da minha casa Quando saiu o meu, aliviou o teu Sim, está bem jogado Eu estou no Google, mas eu estou sem jogar Talvez só um joga, tá ligado? Esse é o jogo Boa build Joguei muito ali Eu fui de boa de piranha Ele vai me matar essa porra Nossa, como que eu vou jogar de Johnson com o Leg? Nossa Mas isso é um negócio lindo de ver quando eu lutar Eu pegava daí em cada parede Agora, vamos ver Eu não vou conseguir dirigir, velho Vou tentar Ah, puxou, velho Vamos lá, vamos ver o que acontece Dirigi com o Leg, mano Nossa Não, anda comigo, mano Nossa, eu consigo Nossa Olha isso Muito tem que conhecer o mapa, né? Muito conhecer o mapa A gente pensava o que vai vir daqui a pouco Aham, não, você tem que planejar, tá ligado? Ai, ai, Johnson é muito gostoso de jogar Só que com o Leg é impossível É impossível Não tem como eu fazer as curvas, né? Só na linha reta, tá ligado? Aqui para mim, você vai jogar bem jogado, né? O lugar é que os vintões são de forma de recepção Mas eles vão conseguir liberar as senhas Ou outras contas que eles não sabem Sim Aí não cai mais Você não cai mais? Não Não sei se de olho, eu acho O computador, como é para gravar, não precisa ter internet Se for só gravar, não é o que você está falando Ele não precisa de internet Ah, se for só gravar É, se for só gravar, pode desconectar o computador Como o espelhamento não é via Wi-Fi Estou indo, que estou nas costas Eu comprei outra Mas estou gordo Matendo ou não é? Mano, estou vendo o chão Nossa, nem foi ainda Matendo ou não? Os caras aqui são ruim demais Então, desconectou o PC, então Sim E aí tenta conectar o... Tá Ainda assim vai ter mais um Mas de repente o PC está indo fora Não tem internet, eu só achei que ele tem internet, viu? Eu acho que ele tem que estar para o seu ouvido, algumas coisas É, às vezes ele está na rua vendo o canal dele É, eu lembrei também Nossa, nem vi, velho Morri aqui Então, deixa eu... Desconectado E lá no... Pergunta aí, trocar a rede Eu estou na tua agora Vai básico, vai básico Acabei de jogar Cara, não adianta Mas tem que andar comigo Mano, pegou o Johnson, não toma Vem comigo, seis minutos de jogo Você acha que eu vou andar contigo? Como, mano? Você não conseguiu andar? Não, só anda, só anda Eu sou você na vida Eu sou você no jogo Tenta fazer... Tenta trocar de rede aí Tá lutando com os macacitos? Eu não consigo jogar contigo Não é que eu... Não quero Mas eu vou tentar só andar contigo Nem jogar Não consigo, tá ligado? Vai, vai, vai Aqui, pô Eita, pô Agora nós temos que conseguir Morremos tudo Morremos tudo Morremos tudo Cristiano Troll Trollsito Tá nessa rede aqui? Não, eu não preciso trocar ainda Vou trocar agora, eu acho Nossa, o nosso telefone é ruim, mano Solado pelo Franco Acho que é o tempo dele cair e voltar Ah, é o tempo Nossa, o Gustavo foi na Argentina Ah, o seu jogo aqui, ó O jogo tá rolando? É, eu depotarei esse sinumério Sim, ele dá o mano E você... Isso é normal Beautiful Beautiful Death Salva o Teu amigo Mata Todos Ai, beautiful Vamos ver se vai ficar boa agora 77ms Pra mim tá bem jogável 77ms jogável também pra mim Jogável Se ficar assim Vamos ver Tirou o computador e ligou pra mim daí Sim O que eu tô falando agora? Ah, 120... Eu tô com 40 Mas não tá direto Ah, agora tá jogável Jogável, não tá bom Tá jogável Baixou? Sim, dá pra jogar Vai vir base? Ah, não, é o Fani Ah, tô aqui, tô aqui Vamos ver se é... Teste de manobra Eu espero 5 segundos Vai, é o tempo de chegar lá Não acertou? Não tem ult, velho Ah, é pra esperar, velho Ah, dá tempo, dá tempo Dá tempo, dá tempo Deixa eu até visível Falei? Vem, vem na cama O gordo aqui? Não, eu tenho que base Meu Deus Tem que se matar o gordo Não dá Bora, então Pô, o Death tá forte, né, velho? Forte, forte Mano, tá fraca, não Dano tem O problema é jogar com ela Tipo, o competitivo não dá pra jogar, tá ligado? É que nem a farsa É muito fácil de conter, né? A galera usou a farsa ali só os dois O pessoal descobriu que metade dos campeões explode ela Bacia Vai, mano Que Aurora doente, velho Credo, mano Agora vai tentar rolar um pouco mais contigo no marco Aqui, mano Abre, drive, abre, drive Vai na torre, vai na torre Vai, caralho Meu Deus Aí tu matou, vai tudo Eu queria ter ido Nossa, o que você fez, velho? Não tem ult? Ah Conseguiu bater em uma parede de fora na frente, velho Quer jogar de Johnson com o Leg? Eu jogo Ah, aham E o Diego Tá, MacGyver O Diego muito É MacGyver Pegarei Johnson Ele joga sem internet até Pegarei Johnson na próxima Ah, tu ouvi rede do Mananá Argentina? Eu quero com o Leg Eu quero com o Leg Ouvi rede do Mananá Argentina? Eu quero que você jogue com o Leg Não, ouvi rede do Mananá Eu não ouvi Não escreveu Nananá Argentina Mananá de caçar Ela escreveu Não, não Sai de Franco Nananá Agora eu acho que eu pego aquela dedica Não vou voltar, não Roubaram o Buff da Fane na Jungle, velho Puta, vai Fane podre Ah, já era, mano Rende aí Não tem como ganhar Perdei pro Mananá de caçar Credo, mano Os argentinos são ruins, velho Puta, merda Tem um cara convicto que tá jogando muito na Nade caçar Nossa, os caras aqui são cruel, velho Como é que pode, velho? Tá do lado do Brasil, tá ligado? Mesma coisa Olha essa fone jogando, velho Olha essa fone, eu acabei de morrer de novo Caraca, eu tô com mais farm que eu tô Como assim? Fiquei parado seis meses, cara Eu tô jogando na Nade, ó Ah, mano, não dá pra jogar de junho com o lag Meu Deus Mas não, não, não Eu tenho que fazer uma curva, tá ligado? Nossa, a nossa Aurora Sei lá, mano A Aurora fez livro, mano A Aurora fez livro É estudante? Deixa eu estudar A Aurora não pode fazer livro? Não É item de suporte Ele fez no Mago O cara é todo bugado É todo de ult Quer tentar, Nome? Vai Oi, Gustavo Oi O roxo Se eu conseguir passar, tá valendo Nananá, nananá Nananá Nananá, velho Tem que lutar em termino de todo mundo Não, uma luta é nananá, velho Ela joga chinchila, filho, não dá Mas não foi a chinchila que a gente matou Eu amo que o seu nome é ult, velho Eu volto cinco segundos pra lutar Não, não Joga nananá, velho Joga com Parkinson Nananá, nananá Nananá, não pode falar Nananá Nananá, velho Tem que a gente ir lá pra nananá Nananá Nananá, velho Eu fui na DC, velho Não, nananá Focar uma porra de uma nana Focar nananá Ali tinha que focar nananá Focar nananá Ali tinha que focar nananá Ali tinha que focar nananá Repórter essa argentina aí, velho Foi e fez bota, mano Mano, eu fiquei base 40 minutos E o cara que pega bronze, tá ligado? Meu Deus Corta essas merdas aí, pelo amor de Deus Tá fazendo livro, fazendo... Meu Deus O bicho, cara, dá ruim Mano, não tem como, Gustavo Este povo acá nunca irá no Mundial Eu acho que eles ganham, hein? Eu acho que não, é impossível Eu tô jogando na Lua Não, o Gustavo assim O Gustavo tá grande mestre, né? Se tu olhar o Gustavo na ranqueada mítico aqui Ele se destaca Do nada Como é que o Badani? O que eu faço o Badani? Dá soco nos caras Não, mas o que eu faço o Gilberto? Não, se fizer o padrão tá legal Pra começar... Vai pra lá Claro Só não pega a dor com mecânica Porque senão... Eu não achei que tava com lag Pega Tigreal Solta Lolita, tá ligado? Lolita Lolita, apertou a ult e vai Faz Faz pouca diferença, mas faz No final da partida vai fazer 5, ele vai ter mais farm Ele vai chegar no full build mais rápido Last hit Last hit não dá mais load Certeza que não dá mais load? Não Por exemplo, tá de tanque Agora você dando no last hit Ele pega level 2, level 3 na wave Certeza? Faz um tempinho que não mais Quer ver? Vou te dar um exemplo aqui agora Vou tentar fazer isso agora Faz um... Ah, tá gravando Tchau Tchau Tchau